Seja bem-vindo à aula de número 16 do caderno do aluno volume 3 do primeiro ano do ensino médio em que nós vamos fazer nessa aula a explicação do tema 2 e em seguida vamos fazer a explicação resolução da atividade 20 e 21. Bem, nesse tema 2 ele vai falar sobre logaritmos, certo? Na aula 14 a gente fez uma atividade em que através da nossa ferramenta exponencial, que é o assunto do tema 1, a gente não conseguia resolver. Então toda vez que eu chego numa questão tipo essa aqui, 2 elevado a x igual a 3, aqui eu não consigo resolver mais pela nossa ferramenta exponencial. Na aula 14 o que a gente fez? A gente fez por tentativos, então a gente foi tentando valores de x até que desse o resultado que a gente esperava, certo? Então na aula 14 isso está bem explicado lá e a gente chegou no limite da nossa ferramenta exponencial e aí a partir desse momento a gente tem que usar uma outra ferramenta. Como a gente ainda não tinha acesso a ferramenta de logaritmos, a gente fez por força bruta, o que significa que a gente foi fazendo por tentativa e erro até chegar na resposta que a gente esperava. Bem, então o que acontece? A partir desse momento aqui eu não consigo mais resolver de forma efetiva pela minha ferramenta de exponenciação. Eu preciso a partir de agora uma outra ferramenta. É aí que entra a ferramenta de logaritmos, certo? Bem, antes da gente começar a ver a ferramenta de logaritmos, ele apresenta um texto aqui que eu não vou ler, certo? Eu vou deixar que você leia, se você tiver alguma, depois da leitura, se você tiver alguma dificuldade, alguma pergunta, você pode postar nos comentários. Eu não vou ler por motivo do vídeo não ficar muito longo e nem muito chato, nem mais, eu vou fazer uma explicação. Basicamente eu vou resumir esse texto. Essa primeira parte do texto ele fala sobre a questão do pH, certo? E essa questão do pH é o que ele chama de potencial hidrogênio único, certo? Então o pH representa isso, o potencial hidrogênio único, certo? E ele é baseado numa escala, uma escala de 0 até 14. Aí aqui embaixo ele apresenta pra gente uma escala, vamos aqui ver essa escala. Então a escala vai de 0 até 14, em que o 7, as soluções de pH 7, é a que tem o nível neutro, certo? Então o que significa isso? Que abaixo de 7, quanto mais próximo de 0, ela é ácida. Quanto mais próximo do 14, ela é o que eles chamam de básico ou alcalina. Bem, como eu havia falado, é uma explicação básica apenas pra que você possa entender o que é o pH. A gente vai ter uma questão sobre o pH mais pra frente e nesse momento que chega nessa questão, a gente vai voltar nessa questão novamente do pH. O pH pode ser representado através da ferramenta de logaritmo, em que o pH é igual ao menos log de H⁺, certo? E esse H⁺ representa, aqui embaixo ele fala sobre isso, deixa eu só mostrar pra você aqui, que seria a concentração de cátion, no caso do H⁺, e o H⁻, que seria a concentração de ânion, certo? Então isso daí no caso do H⁺ é hidrogeniônica e no caso do H⁻ seria hidroxiliônica, certo? Eita, quase que não sai. Então hidroxiliônica é o H⁻ e o H⁺ seria hidrogeniônica, certo? Ambas têm a mesma medida aqui, 10 elevado a menos 7. Então, e que nesse caso, nessa escala, ela representa o neutro. Nesse caso aqui, ele representa o neutro. Bem, antes da gente continuar a nossa ferramenta de logaritmo, porque esse tema 2 se trata disso, ferramenta de logaritmo, a gente precisa entender como é que a gente pode pegar a representação exponencial e converter na representação logarítmica. Então, ele dá um exemplo aqui, que é o seguinte, 3 elevado a 4 é igual a 81. Por que 3 elevado a 4 é igual a 81? Porque 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes, quando você faz essa conta, é igual a 81, certo? Ah, sim. Antes da gente continuar, novamente, se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade com relação a esse negócio do OPH, você posta nos comentários, certo? Mas é algo que vai ser cobrado apenas uma questão. Isso aqui é muito mais química do que matemática, o conceito é químico, certo? A gente tem a ferramenta que é utilizada no caso do OPH, é logaritmo, que é uma ferramenta matemática, mas os conceitos, é um conceito mais químico, né? Da questão da química. Então, vamos lá. Então, a representação, então, exponencial é essa, 3 elevado a 4 é igual a 81, em que o 3 representa a base, o 4 representa o expoente, e 81, que é o resultado, representa a potência. Para converter isso em log, o que eu vou fazer? A potência, ela vai vir aqui, a base vai ficar aqui, o expoente vai ficar depois da igualdade. Então, como é que a gente vai ler isso aqui? Vai escrever, então, 3 elevado a 4 é igual a 81, em log, vai ser log de 81 na base 3 é igual a 4, em que o 81 é o logaritmando, o 3 é a base, e o 4, que é o resultado, que seria o nosso logaritmo, certo? Então, novamente, a potência vira logaritmando, a base continua sendo a base mesmo, e o expoente vira o logaritmo, certo? Então, de novo, se eu pego, por exemplo, aquele exemplo que eu fiz lá, 2 elevado a x é igual a 3. Então, se a gente vai transformar isso em logaritmo, como é que a gente vai fazer? A base, então, eu vou escrever aqui log, e aí eu vou escrever os números. Então, log, a base, ela é a base do logaritmo. Então, a base da potência aqui, da nossa equação exponencial, seria a base do logaritmo, no que nesse caso é 2. O resultado, que é a potência, ela vem para cá, igual o expoente, vem para cá. Então, muito simples, certo? A base é um número que vai ficar aqui, embaixo, no log. O resultado é que a potência aqui, ela vai ficar aqui, certo? E o expoente fica depois da igualdade, certo? Bem, então, vamos, então, fazer aqui essa atividade 20, para que você possa entender essa ideia. Então, represente em forma de logaritmo, então, ele vai apresentar aqui, então, para a gente escrever isso daqui, vou fazer o seguinte, então, log de 9 na base 3 igual a 2. Então, o que acontece? Vou até fazer o seguinte, ele adotou aqui umas cores, eu vou até fazer da mesma cor, para que a gente possa, perceba que o azulzinho aqui é a base, está aqui, o vermelho é o expoente, que ele vira o logaritmo, está aqui, e o preto, que é a potência, ele é o logaritmando, que está aqui, então, vamos escrever desse jeitinho aqui, para que você associe as cores aqui. Então, log em preto, então, eu vou destacar aqui, as cores, então, essa é a nossa base, o 2 aqui é o nosso logaritmo, e ele colocou esse aqui em preto, e a potência é o nosso logaritmando, então, vamos lá. Então, o 3 vem para cá, o 9 vem para cá, igual ao 2, que é para cá. Então, 3 elevado a 2 é igual a 9, e isso em logaritmo, é log de 9 na base 3, é igual a 2, certo? Bem, então, vamos agora escrever aqui, de novo, então, vou fazer isso aqui, ó, o 5, a base, o expoente, o logaritmo, e o 125, o logaritmando. Então, vamos lá, escrever isso aqui, então, vai ficar log, na base, log, a base aqui vai ser base 5, então, fica log de 125, na base 5, é igual, ao nosso logaritmo aqui, que é o expoente, igual a 3, certo? Bem, a partir de agora, então, para ver se você realmente, perdeu o pause o vídeo, e tente fazer as próximas atividades, certo? E eu vou, então, voltar daqui a pouco. Bem, assumindo que você pausou o vídeo, e tentou fazer, vamos então fazer aqui, a continuidade. Dessa vez, eu não vou fazer nas cores, aqui, vou fazer logo direto, para que o vídeo não fique muito longo, porque a gente ainda vai fazer a explicação, e resolução da atividade 21. Então, vamos lá, então, fica log, de 256, na base, 4, igual a 4. Então, aqui a gente tem, a nossa base, que é o 4, o expoente, que é o nosso logaritmo, é 4 também, e a gente tem a nossa potência, que é o logaritmando, então, log, 256, na base 4, igual a 4, certo? Vamos, puxar aqui uma sequinha, vamos fazer esse aqui, então, log, de 243, na base 3, na base 3, é igual a 5, então, novamente, a gente tem a base aqui, que é o 3, a gente tem o nosso logaritmando, que é o 243, e o logaritmo, que é o expoente, então, log, 253, na base 3, é igual a 5, aqui também, que vai escrever, então, log, tem 2 elevado a x, igual a 128, então, aqui vai ficar, log, de 128, na base 2, é igual a x, e para finalizar, a mesma coisa aqui, vai ficar, log, de 216, na base 6, é igual a x, certo? A letra F é a mesma coisa da letra E, a única diferença, é que, em vez de ser, 200, em vez de ser 128, foi 216, e em vez de ser 2, é 6, certo? Bem, aí, a gente agora tem a nossa atividade 21, que é o seguinte, represente em forma de potência, então, ele vai te dar aqui, as alternativas em log, e a gente vai fazer o processo inverso agora, em vez de potência, em vez da forma de potência, transforma para log, a gente vai pegar na forma de log, e vai transformar para potência, então, o que vai acontecer, esse cara, 2 elevado a esse cara, vai ser igual a esse outro cara aqui, então, 2 elevado a 3, é igual a 8, perceba que voltar é muito mais rápido, só você fazer isso, 3 elevado a esse número, é igual ao que está aqui, 3 elevado a 4, é igual a 81, mesma coisa, certo? Só que aqui, ele escreveu desse lado aqui, aí, a gente faz o seguinte, 5 elevado a esse cara, é igual a esse cara aqui, então, vai ficar 5 elevado a 4, é igual a 625, bem, novamente, então, vou pedir que você pause o vídeo, e tente fazer as outras alternativas, bem, assumindo o que você tentou fazer, certo? Então, vamos ver se o que você fez está correto, então, vamos lá, continuar isso daqui, então, 4 elevado a 4, é igual a 256, então, 4 elevado a 4, é igual a 256, aqui vai ficar, 3 elevado a x, igual a 27, é só fazer aquele processo, pega esse cara aqui, elevado a esse, é igual a esse, certo? Então, vamos lá, esse cara aqui, elevado a esse, é igual a esse, então, vai ficar, 5 elevado a 3, opa, a 3, é igual a x, quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 10, certo? Quando eu não tenho nada aqui, eu tenho 10, então, é um log na base 10, então, toda vez que você observar um log, que não tem nenhum número aqui, aqui tem um 10, certo? Isso é uma convenção matemática que foi feita, para que a gente não precise escrever, então, toda vez que eu tiver um log, por exemplo, log de 5, igual a x, quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 10, certo? Então, vai ficar, 10 elevado a 3, igual a 1000, então, 10 elevado a 3, igual a 1000, e, esse aqui, é a mesma coisa, quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 10, então, vai ficar, 10 elevado a 2, igual a x, bem, se você ficou com dúvida, você posta nos comentários, por hoje é só, fico por aqui, e foi! E aí